Sem dúvida nenhuma, a proposta do nosso governo para buscar a parceria do setor privado para investimentos em logística foi altamente bem sucedida nesta primeira fase. Por quê? Porque nós tivemos pedidos para manifestação de interesse em elaborar o estudo de viabilidade da concessão na área das rodovias, 314 pedidos. Na área dos aeroportos, 4 aeroportos apenas, 92 pedidos. Portanto, nós temos convicção de que este programa ganha nos primeiros passos o rumo do sucesso. No caso dos aeroportos, nós temos uma experiência muito boa, nós tivemos a aprovação por parte da população agora, recentemente, tendo sido ouvido mais de 150 mil passageiros. Nós tivemos o nível de ótimo e bom para mais de 81, ou seja, 81,4%, para a prestação de serviço público é um número altamente expressivo. E nós temos uma projeção de crescimento de 7% ao ano para os próximos 20 anos, uma vez que já crescemos mais de 10% nos últimos 11 anos. Portanto, há um otimismo da nossa parte, temos convicção de que seremos muito bem sucedidos neste programa de concessões que a presidente Dilma lançou como sendo um dos complementos do seu programa de investimentos em logística, buscando agora a parceria do setor privado. Quando nós estamos buscando a parceria do setor privado para um processo de concessão, é bom que fique muito claro para o cidadão brasileiro que nós estamos tratando de um processo em que, fim do prazo em que teremos a parceria para a utilização, a exploração, a operação, no meu caso, operação aeroportuária, fim desse prazo o aeroporto volta para a União e ela vai ou explora diretamente de novo através da Infraero ou leva um novo processo de concessão. Portanto, o bem continua sendo da União. Essa distinção é que é muito importante. No caso dos aeroportos, a iniciativa coube no plano do governo federal à presidente Dilma. Nós não conhecíamos. A Infraero tinha exclusividade da operação aeroportuária até as concessões que aconteceram no primeiro governo da presidente Dilma. Devemos dizer que, neste caso, especificamente, nós temos a previsão de grande sucesso.